Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Estou aqui hoje para desejar uma boa passagem de ano a todos vocês e que todos estejam prontos para embarcar na maratona dos 366 dias. À meia-noite daremos início a uma jornada épica de 366 dias no FAP, ok? E quero convidar a cada um de vocês a se juntar a mim nesta incrível experiência de autodescoberta e crescimento pessoal, ok? Nos últimos dias estivemos nos preparando mentalmente e emocionalmente para este desafio, ok? Todos nós sabemos que esta jornada será longa, mas transformadora, ok? Hoje quero motivar a cada um de vocês a se preparar também, ok? Reflitam sobre o porquê que estão a embarcar nesta jornada e definam metas claras para os próximos 366 dias. Consoante, nós vamos andar nos dias, vou estipulando pequenas metas, ok? Esta não é apenas uma jornada no FAP, é uma jornada épica de autenticidade, superação e realização pessoal, ok? Estamos prestes a escrever 366 capítulos nas nossas vidas e a cada dia será uma página em branco pronta para ser preenchida com as nossas vitórias, ok? Pessoal, por isso, cada dia vai contar. Quero que sintam o poder da nossa comunidade. Estamos aqui todos para apoiarmos uns aos outros, inspirarmos-nos e celebrarmos cada vitória. Cada dia conta. Por menos, por menor que seja o dia, ok? Um dia, dois dias, não interessa. É uma vitória. Então, compartilhem as vossas metas, histórias e estratégias nos comentários para que possamos criar um ambiente de apoio mútuo. Eu estou aqui para vos apoiar e vocês também vão me apoiar com certeza. Então, para começar, fechem os olhos por um momento e visualizem o sucesso desta jornada. Vejam-se superando desafios, celebrando vitórias e crescendo como indivíduos, ok? Esta visualização é o primeiro passo para tornar esta jornada uma realidade. São 366 dias, mas passarão num instante. Vamos fazer um compromisso coletivo de enfrentar este desafio com coragem, determinação e resiliência, ok? Cada um de nós tem o poder de moldar esta jornada e criar um futuro mais forte e autêntico, ok? Por isso, não se esqueçam, tudo depende de nós. Vamos lá começar hoje. À medida que a contagem regressiva para a manhã de começo, sintam a emoção crescente. Este é o momento em que damos o primeiro passo em direção a uma jornada extraordinária. 366 dias só acontecem a cada 4 anos, então não vamos perder esta oportunidade. Se estão prontos, deixem um comentário abaixo para mostrar a vossa empolgação. Desde já, agradeço a cada um de vocês por ser parte desta comunidade incrível, ok? Obrigado. Juntos estamos prestes a viver algo verdadeiramente especial, ok? Então, não percam esta oportunidade de juntar esta jornada dos 366 dias. Se você está pronto para esta jornada, deixe a sua reação e compartilhe as suas expectativas nos comentários, ok? Que venham os 366 dias épicos no FAP, ok? Até à meia-noite, pessoal. Que a jornada no FAP comece e que seja uma experiência que nos transforme de maneiras que nunca, nunca, nunca imaginámos, ok? Vamos nessa comunidade no FAP. E já sabem, fiquem limpos, fiquem fortes e lembrem-se, no FAP. PEACE.